Eu te odeio! Hoje mais do que nunca! Você não tá preparada pra escutar a verdade? Só pra ser adulada? Filhinha do papai e da mamãe? Vaidosa? Vazia? Eu não admito que me faça de idiota. Você teve coragem de me bater? Acha que só você, por ser mulher, tem esse direito? Desgraçado! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio você!